Olá, eu sou a professora Deva Vasconcelos e nessa aula nós vamos estudar literatura infantil. Quero apresentar para vocês o texto O Maribondo do Quilombo, uma história da autora Heloísa Pires de Lima. Essa escritora se aproximou da literatura por meio de um projeto chamado Casa Escola, desenvolvido em São Paulo, na juventude. Heloísa, além de escritora, é também educadora, portanto, muito interessada naquilo que as crianças leem por aí. Ela diz assim, que após constatar a ausência ou inadequação de personagens negros no universo da literatura, começa a pesquisar acerca deles, desses personagens, e mais tarde passa a criação. Então ela tem um processo que parte muito da pesquisa e depois para a criação literária. Nossas bibliotecas escolares têm muitos títulos dessa autora que tratam e abordam adequadamente esses personagens negros, tanto na história do país, quanto em histórias ficcionais que ela cria. Apresento a vocês três títulos que são muito interessantes para uma leitura em sala ou uma leitura individual mesmo na biblioteca da escola. O livro 1, que é o título dessa aula, é O Maribondo do Quilombo. O livro 2, chama Histórias da Preta, e o livro 3, chama O Coração do Baobá. Deixo isso aqui como indicação de leitura. E volto agora para o livro dessa aula de hoje, que chama O Maribondo do Quilombo. O resumo que vem atrás no livro diz assim, A ginga do moleque é fazer o carcará o levar de volta ao reino de Zambi. Foi num cochilo que as garras do pássaro o retiraram de lá. Daí a busca por algo perdido. O moleque, o seu reino. O carcará, o seu calango. E o maribondo? Como que o maribondo entra nessa história? E a gente pode perceber que o maribondo está no título. O que ele faz? Ele registra a história para não a perder também. Tá? Então, isso aqui é um pequeno resumo que vai atrás do livro e é também um convite de leitura para você. Para quê? Para você descobrir o que aconteceu. Por que que esse menino foi levado? Por que que o outro está à procura de um calango? Esse é o livro da aula de hoje, que tem ilustração lindíssima de Rubem Filho. Aqui na parte de trás, tem um resumo um pouco maior do que aquele que eu li agora há pouco. Vamos começar a história? A beira do riacho de Açucena, cochilava o moleque da história que eu vou contar. Preciso dizer que ele sonhava um sonho bonito quando surgiu a sombra que foi crescendo, crescendo, crescendo. Digo que era um carcará de asas enormes. O pássaro apareceu do nada e num zapte, deu um mergulho e prendeu o menino moleque em suas garras. Depois voou, 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 até largar a presa no ninho lá em cima de um coqueiro muito alto. Mas quando o carcará se preparava para começar a bicar a caça, por sorte, percebeu o engano e falou, Ué, não é o calango que eu vi lá embaixo? Na verdade, olhando bem, o bico desse carcará era um pouco torto. Então, ele devia mirar uma coisa e acabar bicando outra. Com fome, a ave poderia até ter imaginado um suculento calango com farofa naquela areia da praia doce. Mas enfim, se ele enxergou o bicho, apanhou o gente. Então, no ninho, Opa! Eu vi o moleque se espichar e sem medo e sem demora perguntar, Tu confundiste a mim com o calango? Essa é a ilustração do menino no ninho e o carcará. E esse pequeno diálogo que é narrado pelo... Maribondo. Isso mesmo. Mais que depressa, o bico de calombo respondeu, Não, não, não. Prove que consegues regressar ao mesmo reino de Zambi, onde eu cochilava, e encontrar o calango que por lá passava. Mas é claro que eu consigo voltar, respondeu carcará. E eu ordeno que me leve contigo, para que eu comprove teu acerto. A gente vê aqui um pouquinho de esperteza do moleque, não é? E a ilustração informa que eles pegam esse voo. E é claro que eu não vou contar essa história toda. Por quê? Porque eu quero que você vá à biblioteca da sua escola, pegue esse livro e descubra o resto dessa aventura. E descubra também como é o nome desse menino, que a princípio é chamado apenas de moleque. Eu fico por aqui. Espero que você vá fazer essa leitura e nos encontramos numa próxima aula.